Fala galera, no vídeo de hoje, quem aí tá preparado pra viajar junto com a gente em malas prontas e partiu pegar a estrada? Então acompanha o vídeo aí, mais uma aventura, hein? Vamos que vamos! Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Juliana Orbiato e no vídeo de hoje galera, então vamos pra mais uma aventura aí, hein Gustavo? Verdade, hein Julio? Nossa, vamos rodar bastante, hein Julio? Gente, vai ser a viagem mais longa que a gente já fez, estamos partindo aqui pra uma longa viagem, então acompanha aí, hein? Vamos de cruze, né Gugu? Você vai testando ele, né? Isso, primeira viagem aí com cruze, né Julio? Vamos testar o Bruto aí nas pistas, né? Verdade, ver qual vai ser a média de consumo dele, Gugu vai fazer vídeo pro seu canal, Gugu? Vamos, vamos fazer os vídeos aí, né Julio? Então, malas prontas, tudo certo, estamos saindo aqui de viagem, agora é 8h30 da noite e estamos saindo e tem chão pra rodar, hein Gugu? Tem chão, hein Julio? Vamos passando nas cidades aí, mostrando o pessoal, né? Galera, então a gente vai passar em várias cidades, Julio, mas qual que é o destino dessa viagem? Acompanha o vídeo que a hora que nós chegar lá, vocês vão saber, hein galera? Então, vamos que vamos, vamos ver se nós vamos passar pela sua cidade aí que tá assistindo, hein? Vamos passar por muitas cidades, vou dar uma dica, vamos subir no Brasilzão aí, né Gugu? Verdade, hein Julio? Nossa, galera, então vamos que vamos, bora viagem aí, Gugu? Bora, hein Julio? Aí é o Gugu, pai e a mãe, uma viagem de família, então acompanha o vídeo aí galera, partiu! Ó pessoal, então vou mostrar pra vocês como que tá a quilometragem do cruz aqui, ó, estamos saindo então, tá 60.533, vamos ver a hora que nós chegar lá, quanto que vai tá, hein? Então vamos que vamos! Aí pessoal, então saímos de viagem, o Augusto tava aí no comando, né Gugu? Aí né Julio, tamo no toque do cruz aqui, hein? Aí, aí sim, aí pessoal, tá saindo, o pai tá aí também, né pai? Boa! Partiu, hein? A mãe também, e tamo indo, hein galera? Então saindo aqui de Rio Bom Paraná, rumo, aonde será, hein galera? Acompanha aí no vídeo, hein? Vou dando dicas aí durante o vídeo, ó, e lá é um lugar que o pai já morou lá, né pai? Já, ô, há 50 anos atrás eu morei lá, eu vim de lá em 1980 pro Paraná, morei 6 anos lá. Nossa, então, quando o pai era criança, né, tinha uns 4, 5 anos você morava lá então? Sim, mas isso aí, vamos fazer um de volta pra minha terra com o nosso pai, hein Julio? Então, o pai vai relembrar o passado, hein pai? Vamos ver o tio Otônio lá. Isso aí, vamos lá visitar o tio Otônio, hein galera? Então galera, é isso aí, tamo indo lá? Vai acompanhando aí, ó, e vamos que vamos, hein? Então, outra dica é que a viagem mais longa que a gente vai fazer é essa, hein? Nossa, a gente nunca foi pra tão longe assim, e rodando vai ser muitos quilômetros, hein? Nossa, uma dica, ó, mais de mil quilômetros, hein galera? Então, acompanha aí, hein? Vamos que vamos! E tem bastante primo lá também. Aí, ó, então vamos visitar uns parentes lá, né Gustavo? Vamos conhecer uma cidade nova lá, né? Isso. Nossa, gente, vai ser legal, hein? Então, acompanha o vídeo aí, hein galera? Turista, comer umas comidas deliciosas, nossa galera, então acompanha o vídeo aí, hein? Saindo então, agora, 9h23, ó, estamos saindo aqui da cidade e partiu, hein? Então, acompanha a viagem aí, galera! Olha, galera, tamo aqui passando por Marilândia do Sul, ó, e olha a chuva que tamo pegando, hein Gustavo? Tá, hein, Gustavo? Nossa, olha! Ô, louco! Ó, o limpador é automático, Gustavo! Ah, tá ligado automático? É, ó, ligado, você liga conforme o... a chuva, né? Ele aumenta a velocidade conforme a chuva. Olha, só pra estar rápido, ó! Ô, louco! Vamos que já vai limpar o cruz da poeirinha que nós pegamos na estrada, né, Gustavo? Já, né, Gustavo? Tá no speech. Olha aí, chupou, né, galera? É isso aí, vamos ir devagarzinho. Vamos, vamos, Deus abençoa a viagem aí, né, Gustavo? Vamos devagarzinho. Aí, olha, ele vai parando sozinho, ó. Ah, é, ó. Comparo, vai parando a chuva. É verdade, ó. Interessante, né? É isso aí, pessoal. Bora seguir a viagem, hein? Vamos que vamos! Aí, pessoal, então paramos aqui no posto, ó. O Gu mandou encher o tanque do carro, ó. Ó como é que o cruz, hein? Ficou bonito, hein? Lavou ele mesmo, essa chuva, hein? Tá uma chuva, né, mesmo? Vai lá. Aí, é. E é isso aí, pessoal. Aí é a nossa nave. E vamos que vamos, hein? Nossa... Carro que vai levar nós no destino, hein, pessoal? Então, bora, hein? Bora continuar a viagem, hein? Uhul, que frio, que frio, que frio, nossa. Friou já. Suva e frio já, hein, galera, no começo da viagem. Mas é isso aí. Bora continuar. Vamos ver como é que vai estar mais pra frente aí, hein? Vamos que vamos! Galera, tamo passando por uma cidade aqui, ó. Olha quanta fumaça das usinas ali, pessoal. Nossa! Nossa! Olha aí. Acho que é Florestópolis aqui. Vou confirmar no mapa aqui. Florestópolis e depois Ponecatu. É, né? Aham. Isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Tamo na estrada. E a chuva não para, hein, Gustavo? Verdade, hein, Ju. Tamo cortando aqui com o cruz, hein? Isso aí. Aí, pessoal, tamo passando Florestópolis aqui, ó. Entrando Florestópolis. Um abraço pra todos os seguidores aí de Florestópolis, hein? E vamos que vamos! E aí, pessoal? Então, agora, ó, vamos passar a divisa do Paraná pra São Paulo, hein, Gustavo? Nossa, hein? Tá na polícia aqui. Acho que a divisa já é ali na frente. É ali na frente, ó. Tá no mapa aqui, pessoal, ó. Passando o rio Paranapanema ali, ó. Nós já vamos estar em São Paulo, hein? A primeira divisa de estados aí, hein, Gustavo? Isso aí, né, Júlio? Então, hein? Ó, então tamo subindo, hein, galera? E até aqui chuva, hein, Gustavo? Chuva, hein, Júlio? Ó, nossa. Verdade. Três horas, hein, né? Rodando mais ou menos. Chuva, hein, Júlio? Verdade, ó, pessoal. Agora é meia-noite, 17, ó. E vamos que vamos, hein? Vamos passar a divisa ali pra São Paulo. Galera, tamo passando aqui, ó. Olha os aviãozão. Ô, louco, olha. Aqui em... Qual cidade que é aqui mesmo, Gustavo? É... Olha lá, pessoal. Presidente Prudente, né, Júlio? É, ó. Quase chegando em Regente Feliz, ó. Olha lá. Isso aqui é um restaurante que é... Olha, que bonito. Aí, galera, chegando no primeiro pedágio da viagem, ó. Chegando em Martinópolis. E nocpice, lá. Vamos lá. Boa noite. Bom dia. Muito obrigado. Acordei seu sonho aí Tá aí Pode ser Valeu, brigadão Já tinha saído com o volante Tava trocadinho Podia ter filmado Eu filmei Filmei Até o rapaz pedaço já tava dormindo 1h40 da manhã também É isso aí Vamos que vamos Acelerando Aí galera, tamo passando A cidade de Clementino Um abraço pra Clementino Tchau Tchau Galera E olha só o carro de Gustavo vai virar 61 mil quilômetros Estava Nossa 6999 Olha Vamos acompanhar aí ao vivo Virando Aniversário dele Mais de um mil quilômetro Vai virar Vai virar Onde nós estamos Tchau 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 Ae Virou Entra Ae Olha Olha Galera Aí sim Tão na estrada Tem muito chão pra rodar Acho que vai virar 62 pra frente 103 Nossa É Vamos que vamos Galera Aí onde nós estamos Aí agora Passamos Lins Né E vamos Tamo indo aqui Passar Aboticabal Ribeirão Preto E pra onde Que nós vamos Acompanha aí Galera Tamo na estrada Agora 3h53 da manhã Isso aí Bora lá Tchau Bom dia galera, amanheceu o dia já, estamos passando aqui em Jabuticabau E vamos que vamos, 5h56 da manhã, e vamos lá Gustavo Vamos lá né Júlia, estamos aí na rodagem É isso aí pessoal, então rodamos já uns 600 e poucos, o que você viu aí é 631 Então é isso aí galera, vamos que vamos Olha a dica, para nós chegarmos no nosso destino, tem mais 625 ainda, então nós estamos praticamente na metade da viagem Boa tarde né Júlia, isso aí Nossa galera, é isso aí hein, vamos que vamos pessoal, bora estelerar Acompanha aí Olha os caminhão canavieiro hein galera, olha o tamanho de trem hein, o louco, olha aí Isso é grande hein, nossa, diz que aqui a região é muita produção de cana, né pai, você falou né Aí pessoal, então aí, quase chegando em sertãozinho agora hein, vamos lá Aí galera, paramos aqui agora, para tomar um café, um pãozinho com presunto e mussarela, está ali a mãe Pai ó, está na coquinha e vamos que vamos, a caixa está cheia de umas coisas que nós trouxemos né pai Estamos farofando aqui É, a farofa não pode faltar hein galera, aqui ó, vou mostrar para vocês ó Tem fruta, tem refrigerante, tem que trazer pra ir se alimentando hein galera Olha o postão que nós damos aqui agora, caminhãozão ó E é isso aí, estamos aqui em... Ah, saindo de Ribeirão Preto aqui pessoal, a gente pegou o dizio ali que vai para Franca né pai Franca, Uberaba né É isso aí, está aí o cruz ó, tudo sujo, olha só Né, que vai pegando poeira na rodovia E estamos, passamos da metade da viagem já hein Vamos que vamos, estamos servindo galera, bora Acabei de chegar Galera, olha nós entrando em Minas Gerais hein, ô louca É isso aí galera, chegando em Minas hein, nossa Ai, agora já estamos no estado de Minas Gerais hein Gustavo Uai Su, uai Que isso Eu quero comer um pão de queijo hein galera, uai Eu quero experimentar o pão de queijo em Minas hein, esse é famoso hein, todo mundo fala hein Vamos experimentar hein galera Mas é isso aí ó, então chegando em Minas Gerais hein, mas ainda tem chão para rodar hein mano Temos chão para rodar aqui Mais, 453 km hein Vai acompanhando aí para vocês verem o nosso destino hein galera Isso aí Vamos passar Belo Orçante e vamos que vamos Acompanha aí pessoal ó Estamos em solo mineiro hein Uhul, aí sim hein Conhecendo aqui ó, nós nunca tínhamos vindo para cá né agora Verdade, você aí, é seguidor nosso aí, mora em alguma região de Minas né Julinha Comenta aí para a gente saber ó Isso aí galera Então vamos que vamos pessoal Ó galera, e aqui em Minas ao Forte é o café ó E olha o cafezal aí hein Nossa É isso aí pessoal É isso aí pessoal Fodando o golzinho aí hein Gustavo Aí ó, os cafezal para os dois lados hein, olha lá galera É isso aí ó, tudo meio seco os cafés parece, olha para vocês verem É isso aí É isso aí Então vamos lá ó, bem vindo a Minas Gerais Eu estou inscrito ali Aê, obrigada E vamos que vamos ó, estamos 445 km do nosso destino hein Vamos lá galera Passando aqui por São Sebastião do Paraíso hein galera Olha lá ó Olha os movos de Minas Gerais galera ó Olha os movos de Minas Gerais galera ó Estamos na rodagem Ai galera paramos aqui ó E vamos deixar um pedacinho de nós aqui já em Minas Vamos colar o nosso adesivo aqui ó Ou até tem o adesivo de um cachorro aqui, o Hugo Vamos colar o adesivo do foguete hein ó Aqui ó, tem um monte de doce né Já entrou aqui ó Olha nossa Top hein Mas, ainda não está servindo o almoço Ainda é 10 horas da manhã Começa 11 horas Então nós vamos rodar mais um pouco E almoçar Vou colar o adesivo nosso aqui pessoal Aí galera Então terminei de colocar o adesivão do foguete ó Aí ó Estamos aqui hein galera E vamos que vamos Bora rodar mais um pouco hein Aqui ó Nós paramos aqui nesse restaurante ó Vamos rodar mais um pouco aí pra E almoçar em Minas hein Uma comida mineira que delícia hein galera Vamos que vamos né família Uhuuu Olha o riozão galera Olha o louco ó Olha o riozão galera É aqui a Serra da Canastra agora É aqui começa o parque da Serra da Canastra né Júlio Nossa aí sim hein O pessoal vem lá de motodrilha aí nessa Serra né Júlio Verdade ó Nossa Estamos por aqui hein galera Os melhores queijos de Minas saem dessas Serras aqui ó É pai É isso Nossa aí sim hein É aqui ó negócio de ecoturismo e tal ó Isso aí ó lá nós no mapa ó É isso aí E o Gustavo tá passando mal Júlio Tá né Júlio Tá meio rouco né Júlio Meio rouco, dor de garganta Ah ué Mas agora eu vou sarar Vou comer o queijo de Minas aqui e vou sarar hein Júlio Isso logo seja Sara hein Júlio Isso aí pessoal Calma vamos que vamos Olha as placas aí ó São João Batista da Glória Estão passando aqui É isso aí Vamos que vamos Ó galera agora nós estamos entrando aqui ó Estamos no município de Capitólio aqui em Minas Gerais hein Ó Aí ó Nossa A Serra daí pessoal E Capitólio é onde tem Aqueles lugares turísticos né Gustavo Verdade tem aquelas pedras bonitas né Júlio É tipo Eles falam a praia de Minas Gerais né Júlio É assim Calma estamos em Capitólio agora hein Nossa Logo aí na frente uma Dodge Ram né Gustavo Ó É a Bodona né Júlio É olha o tamanho Escapão ó E é isso aí galera Vamos que vamos Estamos no Capitólio Já rodamos 904km hein Júlio Nossa É chão hein Gu Que nós rodou hein Fiz um vídeo da média aí do meu cruz Estou fazendo aí né Júlio Vai sair lá no canal Gustavo Norbiata hein galera Isso aí galera E ainda temos mais 340km ao nosso destino hein Nossa Então vamos que vamos Tchau 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 top demais bom dia, bom dia pessoal estamos aqui no estado de Minas descendo a serra aqui do Capitório aqui, perto de Furnas a represa de Furnas olha a represa lá aí sim beleza pessoal vamos que vamos partiu meu tio Antônio agora bora almoçar hein galera, paramos aqui restaurante vascaria, vamos lá agora é 11 horas vamos experimentar a comida mineira olha o pratão do Gu já e pão de queijo no almoço, já gostei bom demais hein galera olha o pratão do pai vou dar uma passada aqui pra vocês verem o que é o almoço então em Minas não comeu um pão de queijo galera saladinha tudo então bora almoçar vai pessoal vamos que vamos galera, estamos na rodagem ainda cruze firme e forte gente aí né Gustavo aí né Júlio aí ó passando aqui ó cidade de Minas aí ó e olha o tanto de quilômetros que nós já rodou hein mil e quatro quilômetros já hein Gustavo nossa desde que saímos de casa hein olha o peixe gigante aqui hein Gustavo olha nossa olha o radar aí olha o radar hein 43 olha o peixe olha o lago de ponta cabeça ainda e é isso aí pessoal estamos na rodagem ainda pessoal ainda falta 243 para chegar hein vamos que vamos aí agora é meio de 53 e bora acelerar que nós chegamos lá hein Gustavo olha só podando as carreiras ó ihu e ó a compra de Minas hein galera ó o Gu falou que parece um pauzinho de queijo né Gustavo ó a placa dela hum ô Júlio tem até parabarro hein aquelas coisas de barro mesmo é mesmo ó olha o look na rodagem aí sim hein vai podando hein vai que fala hein Gu top hein vamos que vamos pessoal galera e o nome dessa cidade aqui agora é formiga hein nossa nunca tinha visto uma cidade com esse nome sabe que tem muita formiga aqui então galera será não sei hein quem sabe quem tem alguém que mora aí e assiste nós será comenta aí pessoal e estamos aqui ó que zoe das paisagens nossa vamos que vamos ihu galera e estamos na estrada ainda e já estamos no total há mais de 17 horas na estrada hein Gustavo nossa já é duas e meia da tarde estamos na estrada ainda falta 113 quilômetros pra chegar já mostro aqui a telinha pra vocês e aí mãe e pai o que vocês estão achando da viagem? só alegria vamos que vamos nossa gente é a cidadona aqui ó estamos passando por Mateus Leme e é isso aí pessoal vamos que vamos hein em 600 metros continue em frente continue em frente vamos lá hein Gustavo vamos que vamos Betinho e daí depois né já vamos chegando em em BH lá já próximo ao nosso destino hein verdade eu vou gravar 111 quilômetros hein isso aí hein a galera já tá descobrindo será onde que nós vamos hein não é BH galera é outra cidade hein mais longe né Ju mais longe mais pra frente ainda hein vamos que vamos pessoal vamos na rodagem nossa viagem mais longa que a gente já foi parece que não chega nunca galera de verdade vai lá e anda e anda e parece que ué mas estamos quase lá vamos chegar né Gustavo viagem mais longa da nossa vida meu Deus do céu é isso aí vamos lá pessoal ó um Fusca achei uma Fusca aqui quase chegando hein uhul vamos aí pessoal então podemos considerar que já estamos na capital mineira agora hein ó olha aí pessoal então Belo Horizonte tá aqui ó a gente tá passando pela lateral aqui ó e vamos que vamos hein aí ó quase lá hein e vamos lá pessoal 43 quilômetros do nosso destino hein 3h37 da tarde e estamos chegando estamos chegando hein nossa ó tem até um sandeiro aqui Gustavo aquela secreta de outra cor né é aquela secreta cinza e é isso aí galera vamos lá estamos quase chegando hein galera agora estamos passando aqui ó pela Lagoa da Pampulha hein Gustavo ó isso aí né Júlio ó sempre ouve ó passando um bandeirante ali chique você viu hum só ouve na televisão ó a Lagoa da Pampulha aí galera ó tem que ter uma roda gigante aqui ó ô louco ó aí sim ó as bicicletas é isso aí estamos quase 33 quilômetros ó uns parques aí né bonito aqui galera vamos que vamos gente logo aqui do lado ali é o Mineirão hein estádio Mineirão a famosa que a gente sempre ouve falar também né Goro ó olá galera nossa ó passando aqui do lado do Mineirão hein olá vamos que vamos hein galera nossa só conhecendo os pontos turísticos hein Gustavo nossa 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 galera estamos passando aqui ó debaixo de um viaduto estava escrito que é o Oscar Neymar Gustavo nossa hein para indo Neymar hein nossa e é muito carro galera muito trânsito olha né estou até perdido aqui olha muita informação aqui hein Gustavo ó aqui ó é é terminal terminal né está passando no meio hein é mesmo ó olha aí galera e é moto de tudo lado o negócio é muita informação hein Goro então e olha um tanto de carro ô louco vamos lá estamos quase aí onde nós estamos aí pessoal vamos que vamos galera galera e depois de quase 20 horas de viagem ó agora é 4h36 estamos chegando no nosso destino ó quase chegando no hotel e olha aqui pessoal isso daqui ó eu fiquei curiosa para saber o que era isso daqui e o meu pai falou que é um correião que puxa pedra olha lá para vocês verem pessoal deixa lá de baixo né pai explica aí para o pessoal é puxa da pedreira para a fábrica de cimento nossa e cruza a cidade assim puxando que legal não sei se está funcionando ainda mas até pouco tempo estava funcionando ainda nossa que interessante o negócio isso é ali ó nosso hotel ah passamos a entrada ali na frente deve ter outra fiquei muito curtido com o negócio perder uma entrada mas acho que ali na frente tem agora vira para baixo e aí e aí Galera, então é isso aí, já chegamos aqui no hotel Nós vamos ficar aqui durante esses dias em Minas Gerais Então, o nosso destino, quem falou, Lagoa Santa Minas Gerais Acertou, né pessoal? A gente vai, né, tá por aqui, Lagoa Santa Vamos também em Lagoa de Santo Antônio, né Gustavo? Pedro Leopoldo ali, né, a cidade de Pedro Leopoldo também Vê os parentes do nosso pai, né Então, a gente vai fazer um turismo aí mostrando pra vocês durante esses dias Nós estamos instalados aqui, então, em Lagoa Santa Esse hotel aqui, pessoal, é o Hotel Supreme Choice É bem próximo ao aeroporto aqui de Confins, né pessoal? Aeroporto Internacional, bem próximo à rodovia aqui, ó E vamos ficar por aqui, né Gustavo? Top demais o hotelzão aqui, hein? Isso, e quantos quilômetros nós rodamos total de viagem, hein Gu? Então, lembrando que o Gu zerou a quilometragem lá no sítio Vamos ver até aqui quantos quilômetros que deu, hein Gu? Olha, lá em casa estava 60.500 e pouco, hein Gu? E agora está quase 62.000, hein? Olha isso Aí, nossa, hein? Vamos ver o total, então, que nós rodamos Nossa, 1.260 quilômetros e 200 metros, hein Gu? Nossa, é que é uma, hein? Gente, não é pra qualquer um, hein? Gustavo está de parabéns aí Dirigiu o Cruze por mais de 19 horas seguidas Gu do céu Está rouco, todinho, meu Deus do céu Mas é isso aí, agora nós vamos Chegar em Minas e tudo mais, Gu vai melhorar, né Gu? Descansar nesse hotel Descansar, isso É isso aí, galera, ó Top demais A gente vai fazer um vídeo mostrando melhor o hotel pra vocês Acompanha aí no canal E vamos que vamos, hein? Olha que hotel lindo, galera Nossa, então, bora estacionar o Cruze ali, Gustavo? A gente já levou nossas malas ali pra dentro Já fizemos o check-in, vocês acompanharam aí Fomos muito bem atendidos aí pelo Paulo Vita E vamos estacionar o Cruze ali, ó Ele falou pra gente estacionar ali, né? Que aqui é o estacionamento do hotel Acompanha no próximo vídeo que a gente vai mostrar o hotel pra vocês Aí como que vai ser nossos dias aqui em Minas Gerais Então eu vou deixando o vídeo de hoje por aqui Muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa viagem incrível A viagem mais longa das nossas vidas Minas Gerais, hein? Oh, look! Quem diria, hein, galera? E é isso aí Bora pra mais uma aventura, hein? Então, ó Deixa o like, se inscreve no canal Segue nossas redes sociais O nosso Instagram Nessa página do Facebook também E lembrando dos nossos apoiadores A MTX com aplicativo de consulta veicular Pra você consultar a placa do veículo Muitos funções lá dentro E também a X11 Auto Adesivos automotivos, hein? Pra você personalizar seu carro Deixar naquele estilo, hein? Então, galera, nós vamos ficando por aqui Valeu! É nóis! E fui! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto